Olá a todos, bem-vindos a este vídeo review de Overbooked, uma das grandes apostas da Jumbo D7 e que chega finalmente aqui a Portugal. Ele é um jogo extremamente temático, com mecânicas simples, mas que acabam por nos dar aqui um sentimento de estratégia e de evolução à medida que o jogo vai aqui progredindo. Graficamente é um jogo lindíssimo, eu acho que o Guillaume fez aqui um ótimo trabalho e é dar os parabéns à Jumbo D7 por ter decidido avançar com esta reformulação quando comprou os direitos para o mercado ocidental. E porquê? Porque este é um original do Kickstarter, portanto foi financiado em Kickstarter e depois quando os direitos passaram para esta editora, houve aqui um conjunto de reformulações que eu acho que vieram dar um passo maior e alavancar ainda mais o potencial que este jogo aqui poderia ter. Tudo em Overbooked é temático, todos os componentes fazem sentido, têm justificação, até mesmo estes vouchers que nós vamos utilizar aqui para fazer esperar determinados passageiros. Acho que isto também é interessante e um dos grandes destaques vai claramente aqui para este, para a torre de controle que representa aqui o primeiro jogador. É lindíssima, é detalhada e ela também funciona aqui muito bem. E este é um jogo onde também conseguimos explorar aqui os diferentes easter eggs. E porquê? Se nós pensamos, as pessoas em alguns momentos até podem ficar um bocadinho à espera e eu não o aconselho claramente para grupos que tenham AP ou então se forem pessoas que demoram muito tempo a fazer as suas decisões, ele também não vai funcionar. E porquê? Porque vai aborrecer todos os outros. Portanto isto pode aqui condicionar também toda a experiência de jogo. Mas, essencialmente, ele tem vários easter eggs, várias coisinhas a acontecer no tabuleiro, nos diferentes tokens, nos próprios tabuleiros individuais que permitem que os jogadores também se entretenham aqui em alguns momentos. Eu acho que ele, como é que um puzzle game, ele pode se tentar posicionar aqui numa perspectiva mais familiar? A verdade é que eu acho que depois, à medida que o jogo evolui, é que percebemos o quão estratégico ele pode ser. E porquê? Porque como começamos a ficar mais condicionados nos diferentes locais que temos aqui para preencher, percebemos que temos que adotar algumas estratégias, se calhar sacrificar determinados pontos para conseguimos ganhar outros. Portanto, é aqui um certo equilíbrio que nós vamos ter que fazer, que eu acho que o torna também bastante interessante. Portanto, se são fãs de puzzle games, claramente que isto é uma boa aposta para vós. Depois, o facto de nós estarmos aqui também dependentes das cartas que vão saindo, pode gerar aqui um bocadinho um sentimento de sorte. Mas a verdade é que estando todos os jogadores na mesma posição, portanto, acaba por se mitigar um bocadinho este fator e que eu acho que acaba por estar também resolvido com os diferentes vouchers de comida que nós aqui podemos utilizar. Mais uma coisa que é temática. É aqui a tabela de pontuação. Portanto, se pensarem, quando vão recolher as bagagens é quando a viagem termina. Portanto, também vão aqui pontuar quando o jogo chegar ao fim. Este tabuleiro e o tabuleiro principal das cartas têm dupla criatividade. Portanto, este lado é muito mais clean, sem pormenores gráficos do que este. Utilizem aquele que mais gostam. Eu confesso que aquilo que não me agrada tanto nesta tabela de pontuação é o facto de termos que utilizar dois cubos. Um para indicar uma primeira parte dos pontos e o outro para indicar a restante. Para mim, confunde-me, não só neste jogo, como noutros do género, principalmente quando nós começamos a perder pontos. Em que temos que baixar um cubo e depois o outro sai do jogo. Portanto, aquilo pode ser um bocadinho mais confuso. Mas, no geral, há pessoas que gostam muito desta forma de pontuar. Portanto, para alguns isto pode funcionar bem. Depois, como eu disse, vamos ter estas cartas de passageiros que nós vamos tentar aqui enquadrar no nosso avião. Mas depois existem também estas cartas de fundo preto que são cartas um pouco mais difíceis. Ou seja, têm mais espaços, condições um pouco mais complexas para colocarmos os nossos personagens. Portanto, em alguns casos, elas podem ajudar, mas, por norma, tendem a ser mais difíceis a sua colocação. Portanto, podem até complicar o jogo. Outra coisa que podem adicionar também, que traz uma camada extra ao jogo, são as chamadas cartas de evento. Que não vão ser nada mais do que outras formas de pontuar. Pode ser interessante, já estiverem muito habituados a este jogo. Apesar de ele ter uma rejogabilidade imensa, não só pelas diferentes cartas, mas também aquilo que vocês podem ir fazendo nos tabuleiros. Mas, se quiserem realmente qualquer coisa nova, têm aqui estas cartas de evento que também ajudam a trazer aqui uma dinâmica diferente ao jogo. Depois, como eu tinha dito, ele é um jogo para 1 a 4 jogadores. Ele tem um modo solo. O modo solo também é interessante. Conseguem-se desafiar aqui a vocês. Portanto, têm aqui um conjunto de soluções, de alternativas, que vos faz levar várias vezes este jogo à mesa. E, para mim, este é um dos grandes pontos positivos para este jogo. Porque, para além de uma rejogabilidade, conseguem jogá-lo várias vezes, de diferentes formas. E também, com diferentes números dos jogadores, com experiências também, elas distintas. Portanto, acho que isso também acaba de ser aqui um ponto bastante positivo. No geral, é claramente um grande jogo. Percebe-se o sucesso que eles têm estado a ter na Europa. E fico realmente muito feliz por chegar aqui, finalmente, a Portugal. E com uma ótima relação qualidade-preço. Com todo o cartão que tem, com todos os componentes que tem, ao preço que está à venda, é realmente aqui uma ótima escolha. Espero, então, que tenham gostado desta review. Se ainda não viram, podem sempre ver aqui, nos vídeos relacionados, o vídeo de explicação de regras. Também o nosso unboxing e a review escrita. Cá em baixo, deixe os seus comentários. Coloquem o vosso like. Não se esqueçam de carregar na campainha, subscrever o canal. E até um próximo vídeo. Obrigado! E aí Tchau.